Você sabia que nesse exato momento tem milhares e milhares de irmãos espíritos precisando de auxílio, precisando de ajuda e é pra isso que a gente se coloca aqui diante dessa mesa pra pedir a espiritualidade, a nossa velha e companheira amiga, a espiritualidade a gente poder trabalhar na intenção desses irmãos, então mais uma oportunidade, gratidão a Deus aí, a espiritualidade, a gente tá mais uma vez com esse quadro, contato além da vida, tô com o Rafa aqui e a gente agradece essa oportunidade, em tudo dá graças, a palavra gratidão tem o poder de transmutar e de mudar, e junto com essa palavra vem a oração, a oração é a chave de tudo, a chave que abre portas para tudo, a oração é o alicerce aí que você precisa colocar na tua vida, é através da oração que a gente consegue evoluir, crescer, chegar até a Deus, então eu sinto muita paz, muita tranquilidade nesse momento, fico muito feliz, muito grato por ter essa oportunidade, né, de translutar através da oração, me colocar aqui diante da espiritualidade para nossos irmãos, eu tenho recebido muitos irmãos, precisando de ajuda, e eu convido já, né, esses irmãos para que possam chegar aqui, sempre lembrando a vocês, né, que eu faço uma preparação antes de começar, um aconselho que ninguém faça em casa, tá, como vem espíritos, né, de uma prioridade boa também, pode vir espíritos também ruins, então tudo tem uma abertura, né, e tudo tem um fechamento, e você precisa saber fazer, se preparar para poder fazer esse tipo, né, de trabalho, para que você não traga para tua casa, nem para tua vida, nem para a vida dos teus entes queridos, espíritos depois que vão, né, bagunçar a vida aí, então tudo tem que haver, né, uma preparação, tudo é feito com muita preparação, muita oração, e como eu disse já, né, a oração é a base de tudo, é tudo que esses irmãos precisam. Bom, gente, tá, quem tá chegando agora, né, seja bem-vindo, muito obrigado, não deixa de se inscrever no canal, quem quiser compartilhar vai nos ajudar bastante, a gente agradece, um super like, deixa aí, né, para fortalecer o canal, o YouTube também vai ver que você tá gostando aí do conteúdo, vai te notificar, e a gente vai começar aqui, né, tentando auxiliar esses irmãos, como a gente vai até eles, eles também podem vir até a gente, né, e eu tenho recebido muito, muito, muito espíritos que vêm conversar comigo, é durante o dia, durante a noite, não tem hora, e agora é o momento, né, eu peço a eles, volta e retorne na hora que eu estiver fazendo a mesa, que eu estiver sentado ali, né, a gente faz também a mesa às quintas-feiras, em off aí, mas eu tenho essa oportunidade agora de estar colocando aí, né, a gente fez esse quadro, a gente tá colocando para vocês aqui no Geist, é, para vocês verem aqui o quanto que a espiritualidade, ela tem necessidade, o quanto esses irmãos precisam. E eu gostaria, né, vou usar aqui o Spirit Box, aqui é a caixinha que vai amplificar o som, tô com um espelho também, aonde eu vou estar, vai estar nos auxiliando, né, um oráculo que nos auxilia, vou estar usando a mediunidade, e a gente vai tentar esse contato com os nossos irmãos, eu peço licença, espiritualidade, peço aos irmãos que se aproximem, que abra o coração, sempre lembrando, né, que a gente tá aqui para o auxílio, a gente tá aqui para ajudar. Eu peço aos bons espíritos, eu peço a espiritualidade, em nome do Mestre Jesus, que nos auxilie, que nos dê, né, condição, condições espirituais, visão, audição, entendimento, para que a gente possa auxiliar e para que a gente possa ajudar os nossos irmãos. Tem algum espírito, algum irmão, alguma irmã aqui agora, nesse momento? Tem. Enquanto os irmãos, vocês estão aqui? Tem a minha mulher, vai em quatro. Vocês vieram até aqui porque estão precisando de algum auxílio, de alguma ajuda? Sim. Então, sejam bem-vindos, tá? Peço a vocês que sejam bem-vindos, se acheguem até nós, que vocês consigam se comunicar, para que a gente possa, né, através das nossas orações, através das nossas súplicas, ajudar, auxiliar, essa é a nossa vontade, né, ajudar, fazer o bem, passar para vocês o entendimento, o amor de Jesus, a caridade, e que vocês possam entender, tá chegando mais espíritos aqui, eu vi um espírito aqui na porta, é isso? Qual é o nome desse homem que acabou de chegar aqui? Podem falar o nome para mim? Pode ser que eu esteja errado, entendi o Loreno. Eu não entendi. É isso? O Loreno falou de novo, né? Bom, seja bem-vindo a esse nosso irmão, vou marcar o nome dele aqui, para a gente não esquecer. Eu pergunto muito o nome, porque é melhor para a gente, depois, conduzir as orações. Quantos anos tem esse irmão, por nome de Loreno, que chegou até aqui? Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito anos. Morreu de acidente de moto. É isso? Loreno, dezoito anos, acidente de moto. Inclusive, esse acidente de moto não foi muito longe daqui aonde eu moro. Tá? Olha que interessante isso, tá? E faz três anos que esse espírito se desencarnou. É isso? Rapaz muito jovem. Rapaz precisando muito de auxílio, de ajuda. Também não entende, não compreende o motivo da sua morte, né? Tão recente, tão novo. E olha que interessante, gente, tá? Os espíritos me passam que foi muito perto aqui, né? Aqui perto da minha residência, tá? A gente se emociona porque eu vi esse espírito, né? Chegando e é um rapaz mestiço, né? Japonês. É isso? É isso. E grande sofrimento aí por parte desse espírito, por parte desse irmão que se encontra aqui. Você, o Loreno, está sofrendo? Ele pode falar com a gente, o Loreno? Ele ouviu. Sim. E muito sofrimento, a gente consegue sentir, né? Esse sofrimento tão grande. Um jovem, né? Muito cedo. Ele se desencarnou faz três anos atrás, aí, olha. Marcar aqui, gente, tá? Na hora das orações, isso tudo é muito importante pra gente. Fora o Loreno, tem mais espíritos que queiram se comunicar? Rosana? É isso? É Rosana o nome dessa moça? É uma moça. Com quantos anos se desencarnou, a Rosana? Entendi a mulher falar dezoito. É isso? Dezoito, bem baixinho e é. Interessante, né? O Loreno também era dezoito anos, né? É a mesma idade. E agora, Rosana, né? Vamos marcar o nome da Rosana aqui também. Dezoito anos, se desencarnou. Vocês podem me falar? A Rosana pode falar comigo? Você sabe a data do seu desencarno? O dia que você morreu? Pode me passar? Pode me passar? 26. 26 sabe o mês? Tenta se lembrar. Passa pra mim o mês que você desencarnou. Mas que entendi do 4? 4? Eu tinha entendido antes mesmo, abril. É isso? Eu acho que sim. Acho que é isso mesmo. Foi em abril que você desencarnou? É sim. Sim. Eu entendi. Parece do 4. E você pode... E o ano, você consegue se lembrar? Uma coisa a 6, né? 6, final e 6. Você pode repetir pra gente? O final, o ano que você desencarnou? Parece que falou... Parece que falou o 86. Parece que falou antes. Pode confirmar pra mim se é o 86? É sim, o 86. É sim, o 86. Então, 26 de abril de 1986. Correta? Essa é a data que você desencarnou? Você é daqui da cidade de Londrina ou você veio de fora? Eu vim de fora. E você sabe me dizer o nome da cidade de onde você veio? Você conseguiu entender? Não, eu entendi no meio falar alguma coisa de Londrina. É, Londrina eu escutei também, né? A cidade que ela veio, eu não entendi não. Parece que alguma coisa veio pra Londrina, né? É, Londrina eu escutei também. Você pode repetir pra gente o nome da cidade de onde você veio? Não consegui entender. Também não. Talvez ela tenha falado e a gente não conhece a cidade, né? É verdade. É mais difícil de entender o que ela falou. Bom, gente, nós estamos com um espírito aqui, né? Chamado Rosana, 18 anos também. É, esse espírito desencarnou no dia 26 de abril de 1986. E a gente vê o sofrimento, né? A gente vai tentando buscar. Não é fácil. Tem hora que os espíritos conseguem se comunicar com mais clareza. E tem outras horas que não. Então, a gente vai tentando, né? A espiritualidade tem hora que vem pra gente como um pequeno quebra-cabeça. Onde a gente vai tentando ligar tudo e montar. Mas a gente fica tão grato de saber, né? Que a gente tá tendo contato com essa irmã. E estamos aqui pra ajudar tanto ela quanto o Loreno, tá? Ambos 18 anos, espíritos jovens, né? Que tava começando a vida aí e acaba tendo seu desencarne. E eu vejo aqui, tá? Que a Rosana, ela precisa também de muito auxílio. De muita ajuda. A Rosana, ela foi vítima aí de bala perdida, tá? Ela foi morta aí, né? Na verdade, ela acabou sendo atingida. Eu vejo uma grande confusão. Aonde bandidos, né? Entraram em confronto aí com a polícia. E ela acabou sendo atingida. Parece que com dois tiros nas costas. É isso? Eu? Eu? Isso. Você foi atingida com dois tiros nas costas? É isso? É isso. Você pode me... Pode falar? É isso, né? É isso. Você está sofrendo muito? É isso. Tá sofrendo? Eu? É isso. Tá sofrendo. Tá sofrendo. aqui, além do Spirit Box, os espíritos me passam, né, que é mais uma jovem aí que estava grávida de dois meses e nesse, nessa situação, né, que ela acabou, assim, sendo vítima aí, né, dessas duas balas, realmente um confronto, mostra aqui pra mim, aonde tem muita polícia, né, tiros e aonde ela acaba aí sendo atingida por dois tiros e ela estava grávida de dois meses, assim, os espíritos me passam, ela pode confirmar pra mim? Você sabia que estava grávida? Rosana, sabia que estava grávida? Eu sabia. Dois, falou. Dois meses, né, que você... Dois meses. Os espíritos passam pra mim que é dois meses. Você tem visitado a sua família? A família? Tem sim. Família. Família. Você consegue perdoar tudo o que aconteceu? Sim. Sim. Tem um espírito, né, de um homem muito... Entrando muito aqui na comunicação, tentando atlapalhar. Toda hora. Toda hora. Não deixando os espíritos se comunicar. Esse espírito pode dar licença pra que a gente possa se comunicar com os espíritos que estão precisando, como o Loreno, a Rosana e os demais irmãos que aqui estão? Eu ouvi ele falando de novo lá, né? Não deixa, né? Olha, aqui pelo espelho também, eu sinto já também a presença aqui, tá? Do Demetrius. O Demetrius é um espírito de uma criança. Mais uma vez, ele já visitou a nossa mesa. A gente teve um contato com ele, primeiro contato no cemitério ucraniano, né, Rafa? Isso. Que é um cemitério que tem aqui no norte do Paraná, o único cemitério aqui do norte do Paraná ucraniano. E ele já esteve aqui na nossa mesa uma vez. E ele retorna aqui de novo. O Demetrius está aqui? Ele está aí. Aí. Demetrius veio nos auxiliar de novo na mesa? Eu estou aí, auxiliando. Gente, é de arrepiar, é emocionante, né? Esse espírito, ele tem já acompanhado a gente. Desde quando a gente foi lá no cemitério. A gente teve um contato com ele lá. E esse espírito, eu já tentei, fiz muitas orações, já conversei com esse espírito, tá? É uma criança que está ainda, né, cumprindo aí o seu papel na terra. E é uma criança que tem, talvez, uma missão aí, né? Que deu para mim entender. E ainda não é o momento dessa criança estar passando, né? E é tão interessante que essa criança, ela quer auxiliar. Ela quer ajudar os espíritos, né? Então, seja muito bem-vindo de novo aqui, Demetrius. Tá? A gente agradece, né, o seu auxílio, a sua vontade de auxiliar. A gente agradece que você, né, em cada mesa, em cada oportunidade, aonde você estiver, que você entenda mais e compreenda aí o amor de Jesus. Que você entenda e compreenda cada vez mais a espiritualidade. E assim que você estiver pronto, né, para poder seguir aí o seu caminho, nós vamos ficar muito felizes, viu? Seja bem-vindo. Ele está ali. Ele está ali. Um menino. É tão bonito, gente, né? Quando a gente consegue desenvolver um trabalho e ver que, né? Você vê os espíritos, eles nos acompanham, tá? Tem vários espíritos que acompanham, tem vários espíritos que na hora das orações vêm até a mim, né? Como eu já falei para vocês, esses dias eu estava lavando roupa aqui na minha casa, colocando roupa na máquina, né? Estava sozinho aqui. Foi onde veio a menina Vanessa. Lembra da Vanessa, Rafa, né? Sim, do jogo. Do jogo, do tabuleiro Ija, que a gente vai fazer a segunda parte aí do tabuleiro Ija, né? Para tentar auxiliar e ajudar esses irmãos. Eles não passaram nenhum. Eu vejo grande dificuldade. Eu tenho feito oração, todos, né? E a Vanessa também tem vindo falar comigo. Então, assim, os espíritos, eles, né, acabam tendo afinidade com a gente pela oração, pela energia que a gente carrega. E acaba sempre estar visitando a gente. Então, eu agradeço, né? Essa oportunidade que a gente tem aí de falar, de guiar os espíritos através da oração e entrar em conexão com a espiritualidade e os nossos irmãos fazerem aí esse trabalho, né? Que é tão bonito o trabalho da espiritualidade, gente, né? Tirar um espírito, um irmão do sofrimento e passar ele para o plano de tratamento espiritual, um hospital, onde esses espíritos são recebidos, são cuidados, né? São tratados, aonde Jesus tem, né? Ali a oportunidade de estar colocando no coração desse espírito, né? O remédio, a cura, aonde vai sarar tudo aquilo, né? Que esse espírito passou em vida e levou como memória afetiva, tá? Sempre lembrando, gente, tá? Eu não sigo nenhuma doutrina religiosa, nenhuma religião. Então, essa é a minha visão paranormal, né? Sempre no começo a gente colocava aí a minha visão paranormal, porque é a nossa forma de ver a espiritualidade de acordo com aquilo que o espírito me passa, tá? Então, a gente respeita todo o credo religioso, respeita todas as religiões, mas essa é a minha visão, tá? Então, muita gente às vezes me compara com o kardecismo, tá? Tenho o maior respeito aí pelo kardecismo, mas eu não sigo a doutrina kardecista, tá? Essa é a minha visão. Às vezes é bem parecida, tá? Mas é a visão que a gente tem aqui no Geist, contato com os espíritos, todos esses anos se envolvendo com a espiritualidade, trabalhando com a espiritualidade, trabalhando com esses irmãos, tá? Eu recebo também aqui mensagem, né? Ele pede, a criança pede pra que a gente volte no hospital, ou perdão, no cemitério ucraniano, pra mais uma visita que tem irmãos lá precisando. E por falar, né, nos nossos irmãos aí, falar em cemitério ucraniano, vamos rezar, né, gente? Vamos pedir interceder aí, né? Por essa guerra, por esse sofrimento que esses irmãos têm passado, tá? Então, eu vou deixar vocês aí com essa oração, né, Rafa? Do Pai Nosso. Isso aí. Uma oração que vocês acham muito bonita aí. E a oração, né, ela tem o poder de transmutar e de mudar a nossa vida, né? Então, vamos fazer sempre o bem, né? Vamos desejar o bem pra gente, atrair sempre as boas energias, trabalhar a oração, pra que haja, né, transformação na nossa vida, enquanto a gente tá em vida, e depois, quando a gente se fizer, né, somente em espírito, que a gente seja guiado aí para o plano de tratamento espiritual. Tem bastante irmãos chegando aqui. Nós começamos com seis, né? Parece que sim. Tem muito mais aqui. Chegou mais irmãos aqui? Aí sim. Demetrius tá falando, dá pra ver a vozinha dele, né? O Demetrius quer que a gente volte lá no cemitério ucraniano? Aí. Vai sim, ele falou. Vai sim. A gente vai voltar, viu? Tem irmãos lá precisando de ajuda? Tem sim. A gente vai voltar. Então, é importante, né, que a gente pare um pouquinho da vida da gente pra tá fazendo as orações, pra tá ajudando, pra tá auxiliando, né? E quando você abre, que você tira aquela visão, né, que você tira aquela coisa, aquela massa que fala, eu não acredito, ah, isso não existe, isso é bobeira, você sai daquela situação, daquela nuvem pesada, que você se direciona pro plano espiritual, com olhos do espírito, né? A gente só vai ver, só vai escutar quando a gente tiver em santidade, em espiritualidade. aí você vai ver que, poxa vida, por que que eu não parei dois minutinhos da minha vida, né, pra estender pelo menos um Pai Nosso a esses irmãos que tanto precisam. E, falando em Pai Nosso, vou deixar vocês aí com esse Pai Nosso tão lindo, que faz uma grande diferença, né, que traz paz, acalenta aí pras nossas vidas. Pai Nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso, que estás em mim, estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. santificado seja o Teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o Teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a Tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, e livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa, de toda a desilusão, mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida. Amém. Bendito é o desejo do nosso coração, né? Bendito são as nossas preces, as nossas súplicas, as nossas orações. A gente estende, né? As nossas orações ao Loreno, à Rosana, aos demais irmãos que estão aqui. E eu falo pra vocês que é tão gostoso quando a gente realmente entra numa conexão, né? Traz uma paz, o espírito traz uma leveza. Eu pergunto, né? Quantos irmãos, respeitando, gente, sempre a gente tem que respeitar, né? O processo de cada irmão, de cada espírito, né? Tudo tem seu tempo. Há tempo pra plantar e há tempo pra colher. Quantos irmãos conseguiu passar pro plano de tratamento espiritual? Entendi, sim. Também entendi, sim. É isso? É cinco irmãos? É isso mesmo, né? O nosso irmãozinho, o Loreno, né? Com 18 anos, que desencarnou há três anos atrás, aí ele conseguiu um acidente de moto com carro, viu, gente? Talvez eu esqueci desse detalhe. Ele conseguiu passar pro plano de tratamento espiritual? Sim, sim, né? Tem dia antes também, parece que falou, passou meio engasgado. E a nossa irmã Rosana também, 18 anos, ela se desencarnou no dia 26 de abril de 1986, por tiro, né? Foi vítima de bala perdida, ela conseguiu passar pro plano de tratamento espiritual? Foi sim. Passou. Parece que falou até o nome dela, se eu não estiver errado. É. Bom, gente, a gente fica feliz, né? É um trabalho, como eu digo sempre pra vocês, muito simples, mas feito com muito amor, né? E isso que é o importante, quando a gente coloca, né, amor em tudo aquilo que a gente vai fazer. Coloque amor na tua vida, no teu trabalho, coloque amor dentro da tua casa, que você vai ver como, né, vai haver mudanças aí. Coloque gratidão, né? E o que eu quero terminar hoje aqui é gratidão. A palavra que define tudo que sempre, né, vai definir. Gratidão por vocês, por vocês estarem aí, fazer parte, né, desse exército que se levanta em oração com a gente, em prol de cada irmão. Gratidão, gente. Fica com Deus, tá? E até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.